Para você ligado no Sport TV em todo o Brasil, vai começar aqui na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil, a exceção é para você ligado no estado do Rio de Janeiro, que acompanha o jogo com a gente no Premiere. Toca. Olha o gol! GOOOOOOOL! 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 Abre! Mais um lançamento no ataque Recomeça a jogada Olha o gol Esporte D Somos todos campeões Vivo Planos com a maior cobertura Pega Giga Bem O torcedor não para Que festa Jogada aberta 1 a 0 Volta também para ajudar Compacto atrás Tenta dar sequência ao lance Traz o contra-ataque E olha o que ele fez Olha o contra-ataque Que ele arma Bateu para o gol Toca Levanta a cabeça Vamos lá 1 a 0 Olha o gol Esportes, somos todos campeões Caixa, quem poupa, realiza Poupe na caixa, você também Poupe na caixa Se aproxima para a tabela, prefere o drible A pita Já já voltamos com um show de intervalo Não saia daí 1 a 0 Abre Cruzamento, subiu Que fácil, bateu para o gol Tiro de meta para o Esportes Somos todos campeões Skol A cerveja que desce redondo Já rouba, já rouba bem E é a jogada individual Já vai, volta aqui Tá cedo Boa limpiada Boa limpiada Corta Tira para afastar a defesa Boa limpiada Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria A bola acaba saindo mais reta Botou muita força e pouco efeito na bola Pra achar espaços Que só tira Para tocar O que ela é gravado E uma conversa Se concentra Para tocar E brauch E ela é gravado E ela é gravada E ela é gravada